Olá, bem-vindo ao curso de Grails. Bem, neste curso você aprenderá, eu espero que isso aconteça, a utilizar para desenvolver aplicações web o framework Grails. Aí você fala assim, Grails? É quem? Para quem não sabe nem o que é Grails, é esse curso que você tem que fazer. Nós vamos fazer um trabalhinho aqui desde o início, desde a instalação do ambiente, que não é muito difícil, e até você conseguir desenvolver uma aplicação web através de um projeto que nós vamos desenvolver passo a passo. Ok? Mais para frente, no próximo momento, nós vamos utilizar um framework diferente do que pode ajudar a construir interfaces ricas e ajuda muito, que é o framework ZK. Então nós teremos dois cursos, um curso de Grails, utilizando o Groove Server Pages, e depois um curso com o Grails e o framework ZK. Você pode acompanhar pelo site a publicação dessas videoaulas, e pode ir acompanhando o curso, nos mandando dúvidas também. Muito bem, esse curso então é para quem não sabe nem o que é Grails. Quando você se depara com Grails, você fala, mas eu vi os caras escrevendo errado, é Rails. É, quase isso. Bem, Rails, nós temos o Rails, que é do Ruby on Rails, porém, criaram uma plataforma Java, um framework, também baseado no princípio do Rails, porém, utilizando a linguagem Groove, que é a segunda linguagem oficial da plataforma Java, uma linguagem um pouco mais simples do que Java, que sempre fica o código. Se escreve menos, tá preguiça. E aí, de escrever Java depois. E aí, o nome que era inicialmente Groove on Rails, se transformou em Grails a pedido do pessoal do Ruby on Rails, para que não houvesse uma confusão maior. Então, o criador do framework Grails, ele criou por um motivo, e é por isso que nós estamos aqui. Ele criou para que ele tivesse tempo para a família, e é isso que a gente quer. A gente quer desenvolver a aplicação, entregar rápido para o cliente, uma aplicação com qualidade, uma aplicação com teste, uma aplicação com tudo, porém, nós queremos ter tempo para a família, tempo para cober uma pipoca, tempo para assistir o programa do Rony Von, e tudo mais. Então, nós vamos fazer esse curso aqui, vamos tocar esse curso. Esse curso não é um curso de slides, só tem isso aqui que eu fiz porque eu achei legalzinho. Vou fechar esse negócio aqui, não, eu não quero nem saber dessa coisa. Aí, peguei o logo do Grails aqui. Muito bom. Eu vou passar alguns sites para você conhecer. O que você precisa conhecer de Grails? O primeiro site que você precisa conhecer é este site aqui de Groove. Se você procurar alguma coisa de como se faz em Groove no Google lá, provavelmente você vai ser redirecionado, ou vai encontrar como primeiros resultados, os resultados desse site aqui. Então, é um site muito bom. É quem diz que o Groove é uma linguagem dinâmica para a plataforma Java. Muito bom. O segundo site que você precisa conhecer é este site aqui, ó, grails.org. Estava inspecionando o elemento aqui, né? Que beleza. Então, está aqui, ó, grails.org. Este site é o site oficial do Grails. E aí, é onde nós vamos poder baixar a versão do Grails. Eu vou mostrar tudo aqui como é que faz. Um terceiro site que você precisa conhecer é o site da Oracle, que comprou a Funda, Java e tudo mais. Este site aqui é onde nós vamos encontrar o kit de desenvolvimento Java, né? O Java Development Kit. Na versão 7. Nós vamos usar a versão 7, compatível com o Grails, para que nós possamos desenvolver as nossas aplicações. Aqui tem o site de download do Grails, lá no grails.org mesmo. E aqui nós temos o Eclipse. A IDE que nós vamos utilizar neste curso é o Eclipse. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é baixar o Java Development Kit, na versão 7. Então, se você entrar neste endereço aqui, está aí, você pode ir logo abaixo do vídeo também. Ou, se você digitar no Google JDK Download, você vai cair no primeiro link neste site aqui. E aí, você vai descer. Você não vai baixar o Java 8. Nós vamos usar o Java 7. E aí, você pode clicar aqui para download do Java. Ok? Muito bom. Então, ponto baixo aqui. Vou fazer o download desse cara. Sucesso. Aceito? Aceito. Claro que eu aceito. Olha, como que eu não iria aceitar, não é mesmo? Vou escolher a versão aqui, compatível com o meu sistema operacional, versão 64 bits. E vou baixar aqui na área de trabalho. Muito bom. Deixa ele baixando aí, feliz da vida. Então, está aqui. Este é o primeiro site. Nós vamos baixar o Java Development Kit. Toda aplicação Java, como você vai desenvolver, você vai precisar desse kit de desenvolvimento para conseguir implementar suas aplicações e compilar em Java e rodar em Java. Muito bom. Caso você ainda nunca tenha desenvolvido em Java. Beleza. Então, eu fechei aqui. O segundo download que eu quero que você faça é o download da ideia Eclipse. Se você procurar Eclipse Luna, Luna, igual está escrito aqui, no Google, você vai cair no primeiro link, provavelmente neste endereço aqui. E você vai baixar essa versão, porém, você vai descer aqui, ó. Eclipse IDE for Java EE Developers. Nós vamos desenvolver uma aplicação web que faz parte da versão EE do Java, versão Enterprise do Java, Enterprise Edition. Então, você vai baixar aí a versão compatível com o seu sistema operacional. Vou clicar aqui, por exemplo, 64 bits. Vou descer aqui e vou clicar nesse link. Quando eu clicar nesse link, eu vou fazer o download do Eclipse. Muito bom. Como eu já fiz o download, já está na minha área de trabalho, vou cancelar aqui. Sucesso. Depois desse download, então você baixou o Java Development Kit, você vai baixar também o Eclipse. E aí, agora eu vou pegar aqui, ó, vou baixar o Grails. Então, se você entrar lá no grails.org, tem um link aqui que é o download, menos in. E você vai descer aqui, ó, nós não vamos utilizar a versão 2.4.3, vou utilizar uma versão anterior do Grails. Vou clicar aqui, vou selecionar, eu posso baixar qualquer versão do Grails aqui, desde a primeira versão até a mais atual, a mais atual sempre vai estar aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, 2.3, eu vou baixar a versão 2.3.4, uma versão bem estável do Grails. Você pode clicar aqui, ó, em binário, e você vai baixar a versão do Grails. Vai um zip também, beleza? Já baixei, está lá na área de trabalho. Sucesso. Então, são esses downloads. Nós vamos baixar o Java Development Kit, a versão do Grails e também o Eclipse. Agora, eu vou fazer lá a extração do Eclipse, para que nós possamos utilizá-lo. Então, eu vou entrar aqui, a área de trabalho, muito bom. Vou extrair o Eclipse. Extrair aqui. Sucesso. Muito bom. Enquanto isso, vou extrair também o Grails aqui, ó. Como eu falei, é para você que nunca desenvolveu para o Java, hein? Para você que nunca desenvolveu. Excelente. E nós temos aqui o Java Development Kit. Então, para você que ainda não tem o Java instalado na sua máquina, o JDK, talvez você tenha o JRE, que é o ambiente de runtime do Java, talvez algum aplicativo que você tenha instalado já tenha o JRE. Mas se você ainda não tem o JDK, você dá dois cliques aqui e vai dando next, 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 next. Beleza. Instalou. Lindão. Maravilhoso. Vai ser um sucesso. Ok? Beleza. Então, descompactando aqui o Grails e descompactando o Eclipse, para que nós possamos utilizá-los no nosso desenvolvimento. Muito bem, depois de um certo momento, nós temos aqui o Eclipse e a versão do Grails descompactadas. E eu acredito que você já deve ter feito aí também a instalação do JDK. Muito bom. Então, vou dar dois cliques aqui na pasta do Eclipse. O Eclipse, ele não precisa ser instalado, ele simplesmente vai ser executado. Eu vou dar dois cliques aqui, então, nesse Eclipse eXZ. Aguarde o momento, então, se você sente a informação. E a primeira coisa que acontece quando a gente vai abrir o Eclipse, para que nós possamos utilizá-lo, é a configuração de uma workspace, que nada mais é que uma pasta, onde você vai colocar todos os seus projetos. Ok? A versão do Eclipse, da qual eu fiz o download, ela não é uma versão para Groove Grails. Então, nós vamos aprender a instalar o plugin para a versão Groove Grails, para que possa nos ajudar autocompletando o código e tudo mais. Muito bem, eu vou colocar aqui na área de trabalho, a minha workspace. Vou chamar, vou dar aqui, ó, o workspace. Beleza, estou indicando um diretório onde eu quero armazenar os meus projetos. Sempre que eu iniciar o Eclipse, ele vai apontar para essa workspace, porém, eu posso criar uma outra workspace. Se eu quiser, apontar para uma outra pasta. Está aqui a pastinha da minha workspace. Beleza, o Eclipse está abrindo aí, sucesso, maravilha, coisa linda de Deus. Só que aqui nós temos uns bizuzinhos para você ser feliz com o Grails, com o Eclipse, com o Java, para você conseguir desenvolver aplicações, ficar bilionário, se desenvolver uma aplicação decente, né? Muito bom. Então, a primeira dica, enquanto o Eclipse vai abrindo aqui, eu vou dar essa dica aqui para você, ó. Vou dar essa dica aqui. A dica é a seguinte. Visualiza comigo, bichinho. Olha, nesse arquivo aqui, eclipse.in, vou abri-lo. Nesse arquivo eclipse.in, nós temos aqui as configurações para a inicialização do Eclipse. Olha que coisa sensacional. Eu não tinha pensado nisso, pode falar. Então, você tem aqui, ó, esses 250 MB de memória. Se você quiser achar que a sua aplicação está consumindo pouca memória no seu sistema operacional, você tem bastante memória na sua máquina, você pode aumentar esses valores aqui e salvar, mas aí você fecha o Eclipse e depois abre. Só vai valer quando você abrir o Eclipse a próxima vez. Então, você vem, altera, coloca lá 1 GB, 1024 MB aqui, 1024 aqui. Só que pode acontecer de você dar dois cliques no Eclipse e ele não abrir. Quer dizer que ele não aceitou essa quantidade de memória, não. Então, você diminui e aí você vai colocando, aumentando, tentando aumentar a memória para achar um limite aí que você consiga utilizar adequadamente o seu Eclipse, ok? Esse eu não estava vendo na tela aí, né? Descobri agora. Beleza. Então, esse 256 MB aqui, maravilha? Você muda isso aqui, salva, abre o Eclipse de novo, ok? Se der um erro na hora de abrir e não conseguir abrir, aí você diminui e a cortada de memória quer dizer que sua máquina é podreira, beleza? Muito bom. Então, fica a dica, a hashtag fica a dica, para você ser feliz com o Eclipse, com o Java, JDK, etc, etc, tudo bem. Vai consumir a memória da sua marca, viu? Porque eu ia contar esse segredinho para você. Beleza. Então, está aqui o nosso Eclipse. Eu vou fechar aqui essa tela de boazinha, de podre, porque eu sou um programador violento. Então, eu vou entrar aqui, em Help, Instalar Novo, Perdão, Eclipse Marketplace. Aqui em Eclipse Marketplace, nós vamos procurar o plugin de Groovy Grails, ok? Então, eu vou esperar ele carregar aqui os Marketplaces, onde nós temos trocentos plugins para Eclipse. E eu vou procurar aqui, Grails. Vou dar Enter. Muito bom. Está vendo esse primeiro cara aqui? Groovy Grails Tool Switch for Eclipse Luna. Eu vou instalar esse plugin, ok? Esse plugin é um plugin que vai habilitar o nosso Eclipse para se transformar em um Eclipse também para Grails. Você pode fazer o download do GGTS, que nada mais é um Eclipse já configurado para Groovy e Grails, ok? Você pode baixar também o GTS, se você quiser. Estou usando o Eclipse porque talvez você já tenha na sua máquina aí o Eclipse. Então, você não precisa instalar o novo Eclipse. Você simplesmente pode instalar o plugin para utilizar Groovy Grails. Vou confirmar aqui. Avançando. Quero instalar tudo isso aí. Vou aceitar, porque se eu não aceitar... Olha, eu li, hein? Eu li, hein? Beleza? Se eu não aceitar, não vai mesmo? Muito bom. Ele está instalando o plugin e depois vai pedir para reiniciar o Eclipse. E se quando nós reiniciarmos, nós teremos um Eclipse preparado para Groovy e Grails. Olha que sensacional. Guarde um momento. Beleza? Para você que já desenvolve em Java, você gostaria de dizer uma coisa. Você vai se dar muito bem. Para você que não desenvolve em Java, você vai se dar muito bem também. Mas, quem desenvolve em Java pode escrever os códigos em Java no meio do Groovy lá. Sem problema nenhum. No entanto, vale a pena aprender Groovy para que você possa escrever menos códigos. Você vai ver que a manipulação de lista, manipulação de texto, de data, é um pouquinho mais fácil do que em Java. Então, é uma linguagem que nos dá muitos recursos. Então, nós vamos ter... A cada aula, nós vamos aprendendo um pouco mais sobre Grails, um pouco mais sobre Groovy. Após a instalação do plugin, irá aparecer essa mensagem pedindo para você reiniciar o Eclipse. Então, você clica em Sim. Beleza? Ele vai reiniciar o Eclipse. Sucesso! Maravilha! Então, vai logo. Fou com pressa. Iniciando o Eclipse, nós poderemos já configurar a nossa versão do Grails. Então, vou marcar aqui a minha workspace, ok? E também poderemos indicar a versão do nosso kit de desenvolvimento Java. Eu vou mostrar onde é que faz isso, para que você, caso precise, caso queira migrar de versão do Java, caso queira migrar de versão do Grails, você saiba fazer isso também. É importante que a cada versão nova, você possa fazer as atualizações também, se você achar conveniente, desde que você teste o seu software, porque a cada nova versão podem mudar algumas coisas e você pode acompanhar isso no site oficial do Grails. Vou aqui, agora que o nosso Eclipse já está preparado para a Grails, apareceu que é a opção Grails Project, está vendo? Que beleza! Então, se você quiser configurar o JDK e também a versão do Grails, você vai aqui em Window, Preferências, Java. Primeiro eu vou no JDK. JRE instalada. Quais são as JREs instaladas? Então, você tem aqui, ó, eu tenho aqui duas JREs, tem uma JROCKET, que na verdade não é a JVM Hotspot padrão, é uma JVM da Oracle, que também pode ser utilizada, vamos falar dela futuramente. Muito bem, mas por enquanto eu vou utilizar essa aqui. Se você instalou a versão 67, vai estar aqui 7067, ok? Se você não tem nada aparecendo aqui, você pode ver que é adicionar, uma JVM padrão, uma máquina virtual do Java padrão, avança, vem aqui em Diretório, você vai procurar na sua máquina onde está o Java, o JDK. Então, eu vou procurar aqui, arquivo de programas, Java, aí você clica na pasta da sua instalação do JDK e dá OK. Com isso, ele vai aparecer aqui e você manda finalizar. Como eu já tenho uma JRE com o mesmo nome, ele não me deixa fazer isso, mas para você, se você não tiver, você clica em Finish aqui. Cancelei, beleza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é configurar a versão do GRAYS. Então, você vai aqui em Groove, Grails. Aqui nós já temos uma versão que é a Grails 234. Inteligente, muito inteligente esse Eclipse, não é verdade? Porém, você pode adicionar uma nova versão. Se você clicar aqui em Adicionar, você procura essa nova versão, clica nela ali, na pasta dela, descompactada, e dá OK. Com isso, ele vai identificar automaticamente a versão do GRAYS e você pode dar OK adicionando lá. Como é a mesma versão, eu vou adicionar. Tudo bem? Então, são esses dois caminhos aí para você criar a sua, configurar a sua IDE para Groove e GRAYS. Beleza? Como primeiro passo, nós vamos criar um novo projeto e depois nós vamos desenvolver esse projeto. Nós vamos discutir na próxima aula esse projeto, a modelagem dele, para que nós possamos avançar aí nesses nossos conhecimentos. Vocês vão entender também um pouco da estrutura do GRAYS, a estrutura dos projetos GRAYS, e aí eu aguardo você na próxima videoaula. Então, vamos lá.